Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pra contar sobre uma novidade de Final Fantasy XIV. E pra você que já sabe e quem não sabe também, Final Fantasy XIV é um MMORPG da série Final Fantasy disponível para PC e para Playstation 4. O que muitos não sabem, talvez que o jogo seja pago. Lógico, você compra pra ter o jogo, mas por se tratar de um MMO, você paga pra jogá-lo também. Porém, a Square já vinha oferecendo 14 dias grátis do jogo pras pessoas testarem. 14 porque é o Final Fantasy XIV, isso acho que ficou subentendido, né? Mas agora a Square aboliu esse limite de 14 dias. Ou seja, a partir de agora você pode testar o jogo além desses 14 dias. Ou um pouquinho menos, dependendo do seu vício. Porque a Square permitiu que os jogadores joguem à vontade até o nível 35. Então, se você ainda não conhece, é fã, quer jogar Final Fantasy XIV, visite o nosso site, o link tá aqui no card. E vocês vão saber como que pode fazer pra jogar Final Fantasy XIV de graça. Então, é isso aí galera. Deixa aí o joinha, se inscreva, compartilhe e até o próximo vídeo. Eu sou o Ricardo Januário e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho